A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus te trouxe aqui Isso não foi caso do destino Ele te guiou nesse caminho E está falando com você agora Deus te trouxe aqui Pra tirar você do sofrimento Foi Ele que marcou esse momento Pra mudar de vez a sua história Deus ouviu seu clamor, sua oração Viu as suas lágrimas molhar o chão Quando não achou palavras Ele entendeu Cada gemido seu Deus hoje decidiu que vai te abençoar E toda sua história hoje vai mudar Deus me mandou aqui somente pra dizer Acabou o tempo de sofrer Deus te trouxe aqui Isso não foi caso do destino Ele te guiou nesse caminho E está falando com você agora Deus te trouxe aqui Pra tirar você do sofrimento Foi Ele que marcou esse momento Pra mudar de vez a sua história Deus ouviu seu clamor, sua oração Viu as suas lágrimas molhar o chão Quando não achou palavras Ele entendeu Cada gemido seu Cada gemido seu Deus hoje decidiu que vai te abençoar E toda sua história hoje vai mudar Deus me mandou aqui somente pra dizer Acabou o tempo de sofrer Deus ouviu seu clamor, sua oração Viu as suas lágrimas molhar o chão Quando não achou palavras Ele entendeu Cada gemido seu Cada gemido seu Deus hoje decidiu que vai te abençoar E toda sua história hoje vai mudar Deus me mandou aqui somente pra dizer Chegou o tempo de vencer E venceu Deus ouviu seu clamor, sua oração Deus ouviu seu clamor, sua oração Viu as suas lágrimas molhar o chão Quando não achou palavras Ele entendeu Cada gemido seu Deus hoje decidiu que vai te abençoar E toda sua história hoje vai mudar Deus me mandou aqui somente pra dizer Tchau